A presença dos pais na escola e a estrutura familiar foram assuntos discutidos na palestra Família, a base de tudo, realizada pela escola José de Borba Vasconcelos, no Conjunto Timbó. A palestra contou com a presença dos pais, professores e estudantes e foi ministrada pelo diretor da Guarda Municipal de Maracanau, Wilson Betel. Nós temos a preocupação, e a escola foi muito feliz em promover esse tipo de evento, de envolver as famílias, sobretudo os pais, que são os responsáveis primários pela formação da criança, que dão o pontapé inicial no processo de formação do indivíduo e que extensivamente vai ser realizado, conclusivamente, pela escola. A ação foi uma culminância da primeira conexão escolar, Aprender a Conhecer, como explica a diretora Catiana Lima. Nós vimos a necessidade, de acordo com a pesquisa, no estudo que nós fizemos, da ausência da família. Então, achamos de ter importância, trazer a família para a escola, tentar conhecer essa história. A partir daí, nós esperamos que, com o resultado dessa nossa culminância do projeto Aprender a Conhecer, a família esteja mais integrada na escola, tenha mais contato com os gestores, tenha mais contato com o núcleo, com a base, com os professores, e esteja mais presente na escola. Esta mãe aprovou a iniciativa. E é bom mesmo que ela peça para as mães virem, então, as mães mesmo, achar que elas podem vir sem precisão de uma diretora, ou chamar de um colégio, chamar uma mãe, elas sempre virem saber como é que está seu filho, porque é bom saber o desenvolvimento dele, o que é que ele está fazendo, com quem ele está se misturando. É bom para saber, em tudo que o filho faz, uma mãe tem que estar presente. Programas como este devem ser incentivados, devem ser louvados, devem ser publicados e divulgados, para que outras escolas, CAPES, CAIS e outros equipamentos possam desenvolver programas, incluindo a família, incluindo os pais, para que a gente possa resgatar, recuperar essa questão da importância familiar na formação da sociedade. Legenda Adriana Zanotto